É, onde Bolsonaro vai, sempre o povo está do seu lado, não é incrível? Enquanto o outro lado, lá não pode nem sair na rua, né? Tem só a cara de alegria do pessoal, né? Bolsonaro vai voltar e será novamente o presidente brasileiro. O sistema tirou o Bolsonaro de lá para colocar Lula. Os ministros amigos de Lula fizeram de tudo para arrancar ele da cadeia e colocar ele de volta ao poder para assim seguir a agenda 2030, o Foro de São Paulo. Mas a nossa esperança ainda é voltar com Bolsonaro no poder. Todos sabemos o que aconteceu nessas eleições passadas. Não podemos deixar novamente isso acontecer. Os votos auditáveis serão a chave para conseguir votar com Bolsonaro ao poder. Fazendo com que o voto seja impresso, será muito difícil o Lula continuar no poder. A não ser que aconteça algo semelhante à Venezuela, porque lá os votos são auditáveis. Mas lá o ditador Nicolás Maduro deu um golpe de Estado, usando a sua grande influência no exército venezuelano, censurando a direita e prendendo seus opositores. Dificilmente isso acontecerá aqui, mas temos que estar atentos, temos que estar juntos e não deixar que nos calem. Porque o que está acontecendo agora com o Twitter, entre outras pessoas patriotas que têm as suas redes sociais censuradas, podemos estar encaminhando para o mesmo futuro da Venezuela. Então, vamos estar juntos, vamos fazer que nosso movimento cresça e assim conseguiremos colocar novamente o capitão de volta ao poder. Por isso é muito importante que você se inscreva nesse canal, que deixe o like nos vídeos e compartilhe para que chegue a mais patriotas e nossa mensagem nunca se apague. Deus, Pátria, Família e Liberdade